Em um ano atípico, tendo em vista a pandemia da Covid-19, foram realizadas as eleições municipais 2020. Durante a campanha, os candidatos ao cargo de vereador da cidade de Caratinga andaram pelas ruas e municípios da cidade, conhecendo de perto o eleitorado e as necessidades destes. Ontem foi o grande dia, um processo eleitoral que aconteceu de forma tranquila e trouxe grandes mudanças à Câmara Municipal da cidade. Após um longo momento de espera, saiu o resultado dos novos representantes do povo nas cadeiras da Câmara Municipal. A inovação foi considerável. Das 17 cadeiras, apenas 7 serão ocupadas por candidatos reeleitos ao cargo. Outras 10 foram destinadas a novos representantes, escolhidos democraticamente pela população. Valdeci Dionísio da Silva, conhecido como DETE e candidato à reeleição pelo PSD, foi o vereador mais votado, com 1.125 votos. Rosélia de Fátima Batista Souza, Zé Linha da Saúde, candidata ao cargo pelo DEM, foi eleita com 864 votos. Mauro César do Nascimento, Mauro Água e Luz, candidato à reeleição pelo PSDB, contou com 845 votos. João Levindo de Faria, João Catita, candidato pelo DEM, ocupará a cadeira da Câmara Municipal, com 795 votos. Neuza Maria de Freitas, Neuza da Oncologia, candidata à reeleição pelo POD, foi reeleita com 753 votos. Rômulo Fabrício Gomes Costa, o Rominho Costa, candidato à reeleição pelo PV, continuará na Câmara Municipal, com 730 votos. José Cordeiro, também candidato à reeleição pelo PSD, teve 718 votos. Cleão Coelho, que tentava a reeleição pelo PSD, teve 690 votos. Juliane Quintino, candidata ao cargo pelo PT, foi eleita com 664 votos. Altair Camargo Januário, candidato pelo PSL, foi eleito com 639 votos. Emerson da Silva Matos, o irmão Emerson, candidato pelo PP, retorna à Câmara Municipal, com 613 votos. Romulo Gusmão, candidato pelo Avante, foi eleito com 598 votos. Silvio Cesário Santiago, Silvio da Cachaça, candidato pelo PL, foi eleito com 558 votos. Ricardo Miranda Fidelis, Ricardo Angola, candidato pelo PP, eleito com 531 votos. Johnny Claudio, candidato à reeleição pelo Rede, continuará com seus trabalhos à Câmara Municipal, com 504 votos. Jusimar Marcos Simini, o careca, candidato pelo PSL, foi eleito com 460 votos. Ramon Alacrino, candidato pelo Avante, foi eleito com 409 votos.